E galera, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal do meu amigo Ele tá com quase 100 inscritos, só falta um, galera, se inscreve no canal dele O nome do canal dele é Pedro Andrade, eu vou deixar o link no canal dele na descrição do vídeo E bora pro vídeo Fala aí galera, aqui quem fala é o Murilo E hoje eu vou gravar um vlog Porque tipo, é, o que eu vou explicar é Eu vou comer agora e depois eu vou ir pro mercado E depois eu vou fazer as minhas coisas normais Mas o vídeo vai ser esse, eu não sei se vai ficar longo Eu vou tentar deixar curto no máximo Porque tipo, pra não ficar tão grande E eu vou falando assim, né E bora Galera, nós tínhamos acabado de passar pela fábrica de chocolate Chocolate não, desculpa, errei de bolacha E aí E aí É, aqui ó, esse lugar aqui ó galera, como aí Deixa eu deixar assim, esse lugar aqui eu não sei, eu não sei galera, o que que é, sinceramente, ele tem um ponto de ônibus, aqui é um, se eu não me engano é um lugar de comer também, um restaurante eu acho, não me lembro. E daí, pá, vai passando e tudo mais, que eu acho, sei lá, é um condomínio eu acho, não sei, aqui ó, também é ouro fino, e aí nós vamos ver nos lugares, dar um zoom assim, Aquilo dali, eu não sei, eu não vi a frente, aí daqui também tem, ó, tá, aqui ó, outro, se eu não me engano, restaurante, ó, ali é um, não sei, aqui é de planta, né, de, uns bagulho louco, E daí tem esse lugar tudo aí, esse daí eu não sei, esse daí eu comprei e venda, que eu acabei de ver, tem um monte de lugar que eu não sei. Aqui vão construir alguma coisa, que eu não me lembro o que é, que é nessa área toda. Aqui eu não sei, tá, mãe, aqui é onde o trem passa, eu lembro quando eu trouxe o meu pai e minha mãe, falando que o trem tava vindo, que eles estavam parados no meio. Eu não vou mais, e aqui chegamos, pra comer, daí depois nós vamos no mercado. Galera, eu voltei, já comi, e, ó, é, eles deixaram de divulgar, tá, é, o lugar é esse aí, calma aí, deixa eu focar, que eu vou mostrar. Tá, não tá focando, mas, é o restaurante Novo Sabor Mineiro, é, eu vou lendo os bagulho aqui pra vocês, é, o melhor da comida caseira mineira, a melhor comida da região, daí aqui tem, todas as quartas e sábados, aqui, ó, calma aí. Aqui é meio ruim, calma aí, ó, feijoada com um delicioso torresmo crocante, ele aqui tem os números dele, ó, de WhatsApp, de telefone e de celular, que é o motoboy, né, disse que Marmitex, é que, quer dizer que eles aceitam cartão, cartões, débitos e crédito, e o atendimento de segunda a sábado, das nove às quatro horas, entrega das dez até as quinze horas, daí, ó, rodovia Índio Tibirissá, dois, cinco, quatro, Orofino, Paulista, Ribeirão Pires, São Paulo. Daí, agora, mudamos o plano, né, já divulguei, mudamos o plano, agora nós estamos indo comprar sorvete e depois, se não me engano, a gente vai pro mercado, hoje, estou falando coisas erradas. Aqui é um, então, eu não tinha visto isso, caraca, mas, eu vou usar aqui um pouco, daí, quando estiver na metade do caminho, eu volto. Ó, galera, eu só queria saber uma coisa, por que raios tem calçada se ninguém anda? Por aqui. Fala se eu não tenho razão. Lá, tem uns lugares, mas, tipo, eu não entendi. Agora que eu fui me tocar, esquece o que eu disse, porque, tipo, ó, tem uns bagulho e tudo, porque antes eu não tinha visto, estava lá atrás. Agora, galera, a gente mudou de plano de novo, vai no mercado e depois eu acho que vai na sorveteria. E aí, galera, eu esqueci de falar, galera, é, calma aí, tá assim, eu esqueci de falar, galera, disso, ó, é, os pratos da empresa, né. Segunda, é, virado a paulista, terça, bife a rolê, 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 com peru, não, não, ah, tô dando tudo errado, com purê de batata. Quarta, feijoada, quinta, espaguete com frango e pass... uh, a passarinha. Sexta, filé de peixe com molho de camarão, tô dando tudo errado. Sábado, feijoada de novo. Cardápio diário, sugestão a alterações. Todos os dias, calma aí, aqui, ó, é aqui que eu tô lendo agora. Todos os dias, filé de frango. Todos os dias, filé de frango, a milanesa, filé de frango, a parmegiana, filé de frango, grelhado, fígado, frango ao molho, calabresa, acebolada, pisteca, contra filé e mais... não. Mais guarnições, eu acho que é isso, não entendi direito. Excelentes preços. É isso mesmo. Daí, eu disse que mesmo tem, tem o resto, né, que eu falei tudo. É, é, eu falei tudo mesmo que tá aqui, nesse lado, ó, calma aí. Hum, que milagre fofocou, mano. Opa! Opa! Então vê o que tá bom. Isso. Eu quase atropelei o cara no verde. E aqui. Eu até falei, uai saca, eu passei no vermelho. E, ó, galera, aconteceu alguns problemas, né? Olha a chuva. Nossa. Pelo amor de Deus, olha a chuva. No meio de maior... Tá. Tá chuva. Olha que legal. Tá bom. Olha que legal. Muito legal a chuva. Galera, eu vou ver se eu posso gravar lá dentro, daí eu vejo e eu volto. Galera, se liga, é só chegar o calor, ó. É só chegar o calor. Vaziou, mano. Vaziou, só chegar o calor. É, ó, galera. Só tem esse cheio e esse daqui, ó. Daí tá meio vazio também. Mas, ó, o que eu tô pensando em pegar esse daqui, ó. Calma aí. Esse daqui, ó. Leite. Calma aí. Leitinho trifado. Calma aí, o que? Saindo da loja, galera. E agora eu vou entrar no carro. Vou pegar o corvete. Olha, galera. Eu tô bem. Passa. Ai, caiu. Olha, galera. O sorvete tudo aí, ó. Esse daqui, ó, que eu tava em dúvida. Aí pegamos. Calma aí. Não. Esse daqui é o leitinho trifado. Tem esse daqui. Tem um monte. Tem um pouco, pra falar a verdade. E agora eu vou... Eu acho que a gente vai em outro lugar, né? Deu. É, galera. Não vamos em outro lugar. Vamos passar por aqui mesmo, sabe? Vou dar pra casa. E finalmente consegui fechar desse jeito. Finalmente. Ó, aqui, ó. Assim. Assim. Calma aí. Ô, meu Deus. Assim e assim. Finalmente. Finalmente, mano. Eu não tava conseguindo. Sinceramente, eu não tava conseguindo. E sabe por que eu tô conseguindo mostrar certinho? Ó. Dei, dá um reflexo, filho. Só fala, filho. Ai. Ai, ai. Galera, esse foi o vídeo. É... Esse vídeo eu não usei o tripé, né? E... Se vocês gostarem, deixe o seu like. Comente aí, por favor, mano. Comenta. Galera, comenta. Calma aí. Errei aqui. Esmerda, calma aí. Comenta, galera. Por favor, mano. Porque, tipo... Eu não sei o que vocês querem. De eu faço alguma coisa de errado. Mas tá bom, né? Eu tenho que perguntar no WhatsApp. Daí, muita pessoa quer isso. Muita pessoa quer aquilo. Daí, fica naquilo. E... Foi esse vídeo. Se vocês gostarem, deixa o seu like. Falou. E aí, eu vou... Obrigado.